É, Dona Raul de Gale da Rua Nova, a esposa de Marcos, a Zalvinde, Sofia, Periquito, Valera da Guaraúna, Louro também, Louro, Louro, Lourinho, é, eu queria ser esse Lourinho, mas você conhece, tá demais, eu não, gosto de não, eu tô chutando, tá chutando, você tá misturando, tô meu amigo Periquito, ô Periquito, viu, viu, viradinho, e esse rapaz aí também que mandou, mandou um alô pra mim, que eu não conheço ele, ele mandou, falou, foi esse da Silva, da Silva, é um que ele fala da Maraúna, manda alô pra gente, quando ela alô pra isso vem, aí, é legal, alô, viu, viu, bigode, e aquela mulher pra mim, é papel queimado, se esqueça daquela mulher, eu tô pulindo aquela mulher, eu não vou, eu não vou de nada, é o que, papel queimado, é, é papel queimado, aí não vai de nada, é o que, papel queimado, aí, o cara tá vermelho, pegou ar, aí, você é danado, esse mesmo aqui é uma roda, então é da Silu, da Siluca, se quer Silu, Silu quer lhe ver, pai, Silu, manda um alô pra ela também, aí, aí, e aquela, e a da Cidade Nova, como é não dela, é? É Silu mesmo, tem outra da Cidade Nova também, essa, a, como é não dela, não esqueci o nome dela agora, ô rapaz, lembra aí, ô, se eu me esqueci agora, não é Silu não, rapaz, é Silu, rapaz, tem Silu, tem outra também, daí, da Cidade Nova que fala, tem outra aí, ah, não sei quem é não, ah, não sei, deixa eu ver quem é, viu, valeu meu, ali, um abraço pra vocês, pra toda brincadeira, tá bebê, rapaz, quem falou hoje? Zé, você quer ver uma coisa? Zé, quer ver algo, boa noite, Zé, boa noite, Zé, boa noite, Zé, Queriyou né, o galera, olha aí, velho velho, Zé, quer dizerlon? Eran, valeu, 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 glótico! obrigado amigo! Ô, 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 me, ô, meu amigo Milho? Oi? Você falou que, maniquete é o que rapaz? Passou queemada. O quê isso, prépagemada é... o que? Tá contra nada, né? Não era assim oferecendo... Seu coração tá assim, ó. Aonde? Que nada, sacado, pô. Seu bigode. Oi. Tchau. Eu tava com a Valdirinho também, a colheira do seu Raimundo e a sogra dele. Tchau, meu. Será que ele vai domingo parar pra fazer a bozinha? Que sabe. Com essa chuva aí. O que ele tá fazendo ali? Não vai não. Não vai não. Ele tá dormindo, viu que ele já não falou? Não, mas ele tá aqui já, rapaz. Ele tá pegando, ele tá pegando o jogo. Tá na linha. Tá na linha. Valeu, tchau. Tchau, meu filho. Tchau, meu irmão. Ô, Zé. Oi. E aí, Zé, como é que tá essa noite aí, meu irmão? Tá todo mês, Zé, agora. Tá, que legal. Você vai ter também me lavar, irmão, no Ceará. Sim, mas tem que der três, meu irmão. Tem que der três pra ganhar logo sem pisar aí pros pênaltis. Tem que der três, já foi. Tá com quatro a frente, meu irmão. Quatro a frente tem que dar. É, vai ter que der três logo. Já quase quase seis horas, nem sete. Ali já foi. Tá pegando o Ceará, tá pegando o Ceará. O Ceará chega até de perra-bola. Ô, mas é isso mesmo. Ô, Zé. Boa noite pra vocês. Eu tô na correria hoje. Tá bom, viu? Vai lá, toca o B2C, eu venho pra mim. Tá certo. O B2C é amanhã, eu vou tocar, viu? E o B2C do B2C agora? Porque agora vai ser o especial com o Raul. Pode tocar, Raul. Tchau, meu irmão. Um abraço pra você, Dono Bahia, mas embalagem no caso. Esse é o Zé. Boa noite, Marinha. Ei! É isso aí, que beleza, gente. Ah, rapaz, deixa eu botar logo o Beto ali, não vou esquecer. Né, Beto? Tem, meu amigo Raimundo. Fala aí, Raimundo. Boa noite, Edson Silva. Boa. Tudo bem, Edson? Tudo bem, meu irmão? E aí, como é que tá? Beleza. Tá tudo bem, né? Tudo bem. Graças a Deus. E esse fio todo que tá agora? Tá fácil, não. É esse fio todo. Eu tô aqui assistindo o jogo. E você tá bem, né? Graças a Deus, Edson. Eu vou mandar aquele alô, Edson, pra minha esposa, Rosângela. Pra meu amigo, Neguminho. O Danadinho. E hoje eu me senti alegre que o nosso amigo, Beto... Cardoso. Beto Cardoso. Beto Cardoso. Hoje falou. É. E ele tá de parabéns. E você também. Saúde pra você, Beto. Saúde mesmo. Saúde, Beto Cardoso. Ela deu bem, né? E mandar... Segude, papá. Eu vou mandar um alô também pra... Pra meu amigo Zé. É. É, meu amigo Zé. Meu amigo Zé também é uma pessoa muito boa. Muito boa, Zé Cascudo. Vou mandar um alô pra minha... Minha cunhada Rosiane, a minha sogra Dona Valderice. E Flor do Alto do Papagaio. Alô, Flor! Tudo bom pra você, Edson. Uma boa noite. Ahn. Tchau e fica com Deus. Obrigado, irmão. É, não esquecendo de mandar um alô também pra Da Silva, viu? Da Silva. É, eu vou lembrezeiro agora. Ahn. É, eu sempre mando um alô pra mim, mando pra Neguminho. Um abraço pra ele, Luéz, um abraço pra ele, a Da Silva. Isso aí. Um amigo Periquito. Periquito. Um amigo Periquito. E toda a galera da Barauna e da Rua Nova. Um abraço. Que legal. Aí é o Zezé de Camargo, hein, gente? Alô, Francisca! Aquele abraço, Francisca. Aí na queimadinha. Eita, mas tem a gente ali, viu? Minha amiga Gabriela. Aquele abraço, Gabriela. Aí na aça branca. Edson, manda um abraço pra Gal. Pro meu marido Hélio, que tá te curtindo aqui na maior altura. Mas não bote muito alto, não, viu, gente? Meu amigo Gilmar. Sargento da Polícia Militar. Aquele abraço, meu irmão. Capitão Peixinho. Aí no Campo Limpo, ligadinho conosco. Eita, que música linda. Perdi na sua televisão. Mas nada que o destino desse nosso amor está em suas mãos. E é você quem faz. Isso é o que vai ser. Meu amigo Júnior. Aquele abraço, meu irmão. Alô, parceiro Edgar. Oi, B. Um abraço pra ti. Vamos fazer o seguinte. Vamos tocar uma música. E depois nós vamos dar aquela esprega mesmo pra tocar no coração dessa galera. Galera do Feradés que gosta. Vamos lá. Vamos parar de brigar. E vão, Peter. Essa vai bater no coração depois de um especial com Raul Seixas. Essa é a Rádio Silva. É o programa Show do Bigodinho. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente se arrefeita em cama. A gente se ama. Sou todo o museu. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todo o museu. Se não fosse ter um ciúme. A gente não brigava. Não corte você como a que me acabava. Hoje estou querendo o princípio e o fim. Olhe pra o nosso sistema. O nosso cacho andando. O nosso amor está me implorando. Não deixe o seu trabalho. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra me fez acabar. Vamos ligar pra nunca me ouvir. O nosso corpo. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra me fez acabar. Vamos ligar pra nunca me ouvir. O nosso corpo. Não posso parar de ligar. Não quero lhe dizer adeus. A gente tá certo na cama. A gente se ama. Sou todo o museu. A gente tá certo na cama. A gente se ama. Sou todo o museu. E se eu não fizesse um. A gente não se dá. Só consigo ser um bebê e acabava. Hoje estou querendo o princípio e o fim. O nosso mundo. O nosso calor. Estão me coding. E se eu não fizesse. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra. Que veio acabar. Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra que fez acabar Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra que fez acabar Ainda é tempo da gente pensar Edson Silva Edson Silva Ligodinho de ouro E aí gente Obrigado galera Meu amigo amado Aquele abraço Carlinhos Barbeiro Alô Maria Luciene Aí em Salvador Obrigado Também a Maria Consuelo Bispo Maria Consuelo Bispo Está curtindo a gente É aí no Jardim Cruzeiro É isso Jardim Cruzeiro É isso Jardim Cruzeiro É Maria Luciene Matos Souza Valeu Meu amigo Dário Aquele abraço Dário Sucesso pra você Valeu Vilma Essa distância É isso Jardim Cruzeiro É isso Jardim Cruzeiro É isso Jardim Cruzeiro Aperta o coração no peito E responde Vem amor Tchau Jardim Cruzeiro Vem amor Tchau Jardim Cruzeiro Tchau Jardim Cruzeiro Tchau Jardim Cruzeiro Tchau Jardim Cruzeiro Valeu gente Valeu E a partir de agora Vamos nessa Como nós estamos Nessa Pandemia Essa pandemia Que está acontecendo Em todo o planeta Nada mais Nada menos De que não começar Com esta música Especial com Raul Seixas Mais cinco ou seis músicas Aí né negro Vamos lá O dia que a terra parou Está rolando na segunda parte Do vídeo Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Um dia que a terra O dia que a terra parou Foi assim No dia que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém Ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia Ninguém saiu de casa Ninguém O empregado Não saiu Pro seu trabalho Sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa Não saiu Pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda Não saiu Para prender Pois sabia Que o ladrão Também não tava lá E o ladrão Não saiu Para roubar Pois sabia que não Ia ter onde gastar Não tinha que a terra Parou 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 E nas igrejas Nem ensinou Para lá Pois sabiam Que os fiéis Também não Tavam lá E os fiéis Não saíram Pra rezar Pois sabiam Que o padre Também não Tava lá E o aluno Não saiu Para estudar Pois sabia O professor Também não Tava lá E o professor Não saiu Para lá Só Sabia Que não Tinha mais Nada Para ensinar Um dia Que a terra Parou 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 O comandante Não saiu Para o quartel Pois sabia Que o soldado Também não Tava lá E o soldado Não saiu Pra ir pra guerra Pois sabia Que o inimigo Também não Tava lá E o paciente Não saiu Pra se tratar Pois sabia Que o doutor Também não Tava lá E o doutor Não saiu Pra dedicar Pois sabia Que não Tinha mais Doença Pra curar Um dia Que a terra Parou 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 Que sucesso Gente Dez e quarenta e quatro Dez e quarenta e quatro Meu amigo Pedro Legal Vamos nessa Então O show do bigodinho Na segunda parte Vamos nessa Muitas vezes Pedro Você fala Sempre a se queixar A sua visão Que te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena Que você Não sabe Não Vai pro seu trabalho Todo dia Sem saber Se é bom Ou se é ruim Quando quer chorar Vai ao banheiro Pedro As coisas Não são bem Assim Toda vez Que eu sinto Paraíso Ou me queimo Torto No inferno Eu penso Em você Meu pobre amigo Que só usa Sempre o meu Moderno Pelo De ser pai Eu também Vou Pelo De ser pai Eu também Vou Mas tudo Acaba Onde Começou Tente me ensinar Das tuas Coisas Que a vida é séria E a guerra é dura Mas se não Poder Cale Essa boca Pedro E deixa Eu viver Minha loucura Lembro Pedro Aqueles velhos Dias Quando os dois Pensavam Sobre o mundo Hoje eu te chamo De careta Se você Se você Me chama Pagamundo Pedro De ser pai Eu também Vou Pedro De ser pai Eu também Vou Mas tudo Acaba Onde Começou Todos os caminhos São iguais O que leva a glória Ou a perdição Há tantos caminhos Tantas portas Mas só Vendi Um Tem Coração E eu não Tenho Nada A te Dizer Mas não Me Tente Que Começou Cada Um De nós É um Universo Pedro Onde Você Vai Eu Também Vou Você Vai Eu Também Vou Eita que o povo Tá ali Tá beleza Edson Meu amigo Santana Alô Boa Aventura Betão Vamos lá Mais uma Ouro de Tolo A U Seixas 10 e 48 Boa noite Gente Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou um título Cidadão Respeitável Ganho 4 mil cruzeiros Suze Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido sucesso Na vida como artista Eu devia estar feliz Porque consegui Comprar um Coxel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito Por morar em Panema Depois de ter passado Fome por dois anos Aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto um pouco Sofrido e orgulhoso Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso até espalhando Eu estou dançando e sem honrar Por ter foi tão fácil conseguir Agora eu me pergunto E daí? Eu tenho a opção de coisas grandes Pra conquistar E eu não posso ficar imparado Eu devia estar feliz Porque o senhor teve um bom sentido E o senhor teve um bom sentido bonito Pra ir com a família No jardim zoológico Pra pivocar os macacos Ah, mas que segredo Já sou eu Que não acha nada engraçado Marcar pro praia carro Jornal, tô logo Não eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho E se sentir o exercício Idiota Saber que é humano Mentindo limitado Que só usa 10% Sua cabeça em mal E você ainda acredita Que onde eu estou Fazer o policial Estar comigo Nem com sua parte Para o nosso belo quadro social Eu que não me sinto No trono de um apartamento Com amor que escancará Deixei os vintes Esperando a morte chegar Por que longe das cerdas Nas secas Sem bandeiras Que separam o quintais E fume calma Do meu olho que feia A cena Sobra sonora Do mundo de julho E essa música aqui Romantismo Tocando pelo Raul Maluco Beleza Enquanto você se esforça Para ser seu sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Vicar com certeza Maluco Beleza Maluco Beleza Estou Vicar com certeza Vicar com certeza Maluco Beleza Esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Legal! Vicar com certeza Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Vicar com certeza Maluco Beleza Eu sei Vicar com certeza Vicar com certeza Vicar com certeza Maluco Beleza Vicar com certeza Que legal gente! Olha pra ali Se eu fosse atender todo mundo hein! Um abraço pra você Cleide, Normando aí da Chakra São Cosme Souza no Feira Sete Meu amigo e irmão Alô Pablo Vinícius No Feira 7 Negajó Um abraço Murilo, os doze Murilo Aquele abraço meu irmão Mais uma Cobói, fã da lei Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja direito Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ler de conto ao azar Papai, não quero incompar nada Eu já servi a parte amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, foi tal que foi tão cedo Eu me livre, eu tenho medo Correr de ter morado De uma cruz Eu não sou besta pra tirar A onda de herói Só fascinado Seu cowboy Cowboy, fora da lei Eu tô durando um guia de só Existe o jimbi E quem quiser que fique aqui Que traga a história com vocês Vamos entrar a história com vocês Vamos entrar a história com vocês Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Eu não preciso ler jornais Não preciso ler jornais Eu não preciso ler jornais E eu não preciso ler jornais De uma cruz Que legal, gente! Que especial maravilhoso! A galera aqui, com certeza, participando, todo mundo ligando. Muito legal! Obrigado a todos vocês! Oh, gente, que maravilha! Eu vou aproveitar e vou falar os aniversariantes. Aqui mesmo, nas músicas, em cima das músicas do... do Raul Seixas. Alô, meu amigo Deraldo, aquele abraço. Obrigado, meu irmão. Sucesso pra você! Valeu! Quita! Mais uma do Raul. Essa é coincidíssima, hein? 10 e 58. Obrigado, gente! Alô, Romeu! Alô, Cláudio! Alô, Chico! Aí no Jardim Acácia! Às vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cosque, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o medo do pai Eu sou eu fui Eu sou o Senhor O seu sacrifício A placa de contravome O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Eu sou o teu lado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o pai da língua A mãe, o pai, o autor O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início O fim e o meio Bota a musiquinha de pexuxa aí Só pra eu falar o nome do adversariante de hoje Aliás, o adversariante é bom Quando você fala bem assim Peraí que tem mais duas ainda Do Raul, valeu? Onze e dois Vamos nessa, galera Aniversariante de hoje Minha amiga Rira Santana Lucilene Gonçalves Cleide Sena Jocely Peixoto Melo Sida Henrique Joselito Alves Mery Rodrigues Fernando Freire Rita Ludmille Ramos Aquele abraço aos aniversariantes Fica com Deus, gente Vamos nessa Olha só A alegria de você estar sempre com a gente Meu amigo Julião Aquele abraço, papai É gente, viu, meu irmão Edson, tá muito legal Você é uma figura Meu amigo Ronaldo Aquele abraço, papai Alô, rock de Sedum Eito Edson, tô ligado em você Aqui no bairro do Toma Panorama Alô, Edson Dê um abraço aí para Ezra Aqui é Hilda Ele é meu esposo E tá amando as músicas do Raul 6 Olha aí, amando em outro especial Vamos lá Mais um Eu nasci Há mil anos Cinquenta mil Trezentos mil Eu nasci há dez mil anos atrás Onze e quatro Essa é a Rádio Subaé Alô, Walter Alô, Lucival Alô, Roberto Rubens Alô, Silvério Alô, Silvério Alô, Silvério Oi E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Tô caladozinho É Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Aquele avô lá Eu vi Cristo Seu fruço de cá Valeu, Vinho Um abraço Na correria aqui, meu irmão Eu vi as bruxas Meu maior tomando ovo Me lasquei, meu maior Eu vi Pois é Se usar o mar vermelho De novo, é Cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo Por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem Para o papo Que legal! Vi Babilônia Se escravo do mapa Que beleza, gente! Que legal! Que peninha! Tinha tantas músicas Para a gente tocar Mas o horário Sabe como é, né? Meu pai é tomando um Um abraço Ao sargento e agora Vereador Josafá Ramos Luiz Mário Serqueira Obrigado, meu irmão! Sucesso pra você! Da Silva Aquele abraço Papá! Alô, Irene! Aí no Feira 10 Obrigado pela grande audiência Isabel Aquele abraço Obrigado também Alô, Ivan! Aí em Conceição do Jacuípe É gente, viu? Meu amigo Jacinto Sua esposa Dona Maria Dona Maria Isabel Aquele abraço Alô, Ciro! Aí do bairro do Areal Meu amigo Novaes O Enca Alô, Vão! Terceira alheia Alô, Chico! O Chico Ilezeira Chico, Adriano Rodrigo O Coelho E também o Nicuri Obrigado, gente! Alô, Barreto Dilma O Negajó Que galera massa, hein? Que audiência! Valeu! Miróca Silva Tá na audiência! O povo dos distritos De Feira de Santana Obrigado, viu, gente! Vocês são demais! O amor Sobre que eu Eu sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Eu sou um ator O que é amor Lebo O A Ti, meu Deus, entrego o meu viver A Ti, meu Deus, entrego minha vontade, o meu querer A Ti, meu Deus, entrego toda a vida Um abraço, obrigado a vocês curtindo a Alain Aquele abraço, Alain Valadares A Ti, meu Deus, entrego o meu coração Todos nós precisamos sempre de um pão Um pão para se alimentar Mas quando nós falamos um pão Não é só o pão Não é só aquele pão cacetinha, o pão de leite Não Quando nós precisamos de um pão para nos alimentar Quer dizer também Ah, comida, o almoço, o café, tudo isso Mas o falar do pão é tão bom Porque quando eu vejo pessoas dizendo O pão de cada dia É lindo, é maravilhoso Sempre tem aquela palavra Cuide de um irmão Você que está aí agora Você também é meu irmão Você é minha irmã Claro Irmão de espírito Irmã de espírito A nossa consciência A nossa vida É um destaque tão pequenininho Porque não somos nada Diante de Deus É igual quando Deus olha para nós Aqui embaixo E vocês podem acreditar nisso Ele está vendo milhões de areias Milhões de rodelinhas de areia As areias é grande para as formigas Mas as areias é pequeno para nós Mas para Deus nós somos pequenos Nós não somos nada Não adianta você querer dizer que é mais do que outra pessoa Deixa disso Pare com isso Cuidado que você pode precisar de outra pessoa Claro que sim Você pode precisar de uma pessoa bem pequenininha Não é pequeno em tamanho Nós falamos de pequeno é a consciência Às vezes Pelo motivo de você chegar em um lugar Ou você está Em uma situação Bem melhor E você pode achar até Que você é melhor do que outra pessoa Mas ninguém Não é melhor do que ninguém Para que pessoas Tão boas Tão maravilhosas De que a pessoa De que as pessoas da zona rural Nossa São pessoas Que querem um bem Tão grande a todos nós Planta Cole Nós não somos nada Mas estaremos aqui Sempre Mesmo sendo pequeno E você também pequeno Mas estaremos aqui Para um dar o pão Um ao outro É Às vezes Você chega em casa Mas Não tem nenhum ovo Nenhum pedacinho de carne de sertão E nem um pouquinho do pó Que é a farinha Mas você quer passar Frente aquelas outras pessoas Achando que você é maior do que aquelas outras pessoas E a vida não é isso A vida não é isso A vida tem que mostrar Humildade Eu não quero Eu não sou desses Ou desses dizer Ah, pra onde você vai? Eu vou também Você vai ficar embaixo de sete palmos Eu vou, você vai também Não Não precisa nada disso Nada disso Só precisa ter consciência E você só sabe Quando você está Em um leito de hospital Ali Você reconhece Que está do seu lado Mesmo você com recurso maior Mas você está nas as finais Vai saber que ele é seu irmão Ou sua irmã Aí você vai acreditar Que existem Um Deus Claro que você tem fé Os demais Os de menos Mas tem aquele que é mais fervoroso Que não acredita Só acredita no Deus No momento que está no leito de um hospital Deus Abraça você Como ele me abraça A nossa fé Aumenta Não tem pessoas Que às vezes Independente de igreja católica Ou igreja evangélica Não diz Fulano morreu Faz uma missa Ou então na igreja evangélica Vamos fazer uma oração Essa alma está salva Não Tem um juízo final Você faz desor Você faz isso Você faz aquilo E morreu já é santo Não Claro que não Ainda tem O juízo final Até pra você Pra você aí Que mesmo assim Está em uma igreja Tem Ali que vai ser Tudo lido Pra saber se você está Salvo Ou não Não interessa pra mim Se um padre Não interessa pra mim Se um bispo Um pastor Seja Faço errado lá Ou não Não quero saber Eu quero saber Que eu quero Entrar em uma igreja Agradecer ao meu Deus E pedir Pedir Para minha família Pedir Para meus amigos E amigas E pra todos Aqueles Que está Precisando Deus é Deus Deus não é qualquer um Só existe um Em nome de Jesus Cristo Por isso Que nós temos Que lembrar Tem coisas Que a gente Não tira do coração Que pode ser Até o amor O carinho Mas em primeiro lugar O nosso amor Pelo nosso Deus Boa noite Amanhã estaremos aqui Às 21 horas Eu sou Edson Silva O Bigodinho de Ouro E essa Foi o show do Bigodinho Que bom te encontrar E ver que você está feliz Um lindo sorriso que diz Que tudo está muito bem Pode se ver Você em nada O tempo bem te tratou E com certeza Eu sou alguém Que bom te encontrar Não sei nem o que te dizer Mas já sei viver sem você Custou mais enfim Custou mais enfim A ver que Tudo acabou O nosso amor Teve fim Mas as lembranças Que ficam Não se apagam assim Tem coisas Que a gente Não tira Do coração Amores passados Que ficam Na recordação Que bom Que bom te encontrar Outra vez Encontros São mesmo assim Um filme Que a gente Reteu E vai embora No fim Tem coisas Que a gente Não tira Do coração Momentos Que ficam Pra sempre Tchau gente Já tenho Também Outro amor Também Música Obrigado.